Olá, bem-vindos já ao jantar de gala Wavecom 2024. Divirtam-se! A noite está espetacular, adorei, tem um decor impecável, é qualquer coisa, é um luxo. Parabéns! Estás a gostar do evento? Acho que está perfeito. Isto é a imagem da Wavecom? Sem dúvida, sem dúvida. Estão-me a divertir imenso, eu aprovo imenso estes eventos e espero é que haja bastante. Acredito que mais há 30 segundos isto vai ser loucura. Então olha, diverto, boa noite. Muito obrigado. Fazer uma festa Wavecom no seu melhor, aliás como sempre as festas da Wavecom são. Muito obrigado por mais este convite, vamos fazer um brinde aqui à Wavecom. E isto está a ser ouro, já passaram os 30 segundos. Tchau, tchau.